Eu que moro a cruz Sua psicologia é alta Tua terrada Não me aceitar de uma vez que vá Outra lembrada Você diz que não me ama Você diz que não me ama Mas fica valendo o palco Todo dia se você é um maroto Você é filho de divina Você diz que não me ama Você diz que não me ama Mas fica valendo o palco Todo dia se eu te atrever Exatamente, irmão Você finge que não me ama Mas mal na palco A casa vai cair A casa vai cair A gente só tem que ir